O Ministério da Agricultura vai apresentar um estudo sobre conectividade no campo, mas aqui no Rio Inferi deu uma prévia e deu a entender que se tivesse mais antenas, melhor seria a produtividade do campo. Como é que as operadoras, em especial a TIM, estão trabalhando para levar mais conectividade 3G e 4G ao campo? Bom, realmente para a agricultura 4.0 acontecer e ser uma realidade no país, é fundamental que a gente tenha conectividade. A conectividade é um grande habilitador da agricultura 4.0, além da digitalização dos processos e a mão de obra capacitada para poder operar tudo isso. A TIM vem trabalhando na solução 4G no campo, que é um projeto onde a gente leva o 4G para grandes empresas. Nesse primeiro momento estão focados em grandes empresas, um modelo de negócio inovador que permite que essas grandes empresas contratem a nossa cobertura na região de produção deles. Nós já temos hoje 4 clientes, grandes grupos, clientes trabalhando já com essa nossa solução. Jares Machado, na região de Goianésia, Goiás, SLC Agrícola, em algumas fazendas do oeste da Bahia, Adeco Agro, no Vale do Viema, e a Amage, o grande grupo Amage, no oeste do Mato Grosso, na região do Sapezal. É uma região bem complexa, onde você mal tem um 2G funcionando lá. Mas com relação às antenas, porque o estudo deixa bem claro que faltam antenas. A gente sabe da grande dificuldade que as operadoras têm hoje nos grandes centros para a instalação das antenas. No campo há também essa dificuldade? Sim, com certeza. A grande dificuldade de levar a conectividade ao campo é o modelo de negócio que está vinculado às antenas, que é o investimento para você colocar uma nova antena, uma torre no meio do campo. Só que acontece, na verdade, se a gente fosse usar o mesmo modelo de negócio que eu uso hoje no meio urbano, eu preciso ter pessoas ou coisas para se conectarem. Hoje, no campo, você tem uma densidade de pessoas muito pequena e uma densidade ainda de coisas para ser conectadas pequena também. Então, nós na TIM criamos um modelo de negócio onde eu crio uma taxa de instalação que permite, economicamente, eu levar essa conectividade ao campo com valores recorrentes mensais que são os mesmos que o produtor paga na cidade. Isso permite com que eu consiga fazer aquela iluminação do campo, certo? E fazer isso com valores que são coerentes, valores que são possíveis de serem pagos pelo produtor rural. E a rede NBOT, a rede voltada apenas para a internet das coisas? Como é que está a expansão? Como é que está o processo dela? E como é que estão os negócios voltados para a IOT a partir da rede NBOT? Bom, a TIM foi a precursora na rede NBOT no Brasil. A gente tem ampliado pontualmente essa rede em alguns pontos, principalmente de parceiros. Nós estamos trabalhando muito no ecossistema de geração de tecnologia, geração de módulos, produtos usando NBOT. Isso está sendo feito e foi feito ao longo de todo esse ano. Nós estamos para o agro. Toda fazenda que entra com 4G, ela já entra com NBOT. Então, se você está falando, por exemplo, de uma fazenda no oeste da Bahia, que tem mais ou menos uns 35 mil hectares cobertos com 4G, quando eu habilito o NBOT, eu vou para uma cobertura de mais de 100 mil hectares. Então, realmente, uma cobertura, o NBOT permite uma cobertura muito maior, o que na cidade não é diferente. Nós estamos com um planejamento muito ousado para o ano que vem. Vamos ter, possivelmente, novidades agora no final do ano, mas em cima do NBOT e plataformas que habilitem os parceiros e empresas que queiram se conectar à rede da TIM através do NBOT. Agricultura 4.0. O Brasil precisa evoluir o quanto para ter isso? Bom, é uma pergunta bem difícil, porque eu acho que são vários pilares. Não é somente conectividade, a conectividade realmente é o habilitador, mas, principalmente, educação. Eu acho que a gente precisa promover a digitalização da mão de obra. Então, você tem hoje no campo, mão de obra, muita mão de obra que ainda é analfabeta, e você precisa alfabetizá-la, não só alfabetizá-la realmente na palavra, mas digitalmente também. Então, eu acho que o grande desafio nosso é educacional. E, no segundo momento, a questão de processos digitais, porque o processo muda completamente. Você imagina hoje um operador de máquina agrícola que mal faz um apontamento numa planilha em papel, ele vai ter que passar a usar um tablet, onde ele vai ter que explicar o que aconteceu na máquina, por que ele parou e assim por diante. Então, isso é uma mudança de cultura. E toda mudança de cultura é uma mudança complexa. Então, eu acho que, obviamente, a gente vê eventos como o caso aqui no Rio Info, esse painel da Agrotique, faz justamente mostrar que tem uma gama de entidades, empresas, querendo que isso aconteça. Eu acho que isso já é uma boa mobilização para que isso vire realidade no país.